E aí Ali na Sanzo Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzarão Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o Pessolano ter criticado a arbitragem no Mineirão E ter dito que faltou critério contra o Ituano Paulo Pessolano ficou na bronca com o Marielson Alves Silva Que é o árbitro do jogo e é da Bahia Após o empate do Cruzeiro com o Ituano Em casa nesta quarta-feira, jogo no Mineirão E o Cruzeiro não saiu ali do empate Ele fez um gol, depois tomou ali o empate Ficou nessa mesma até o fim do jogo E claro, não só o Pessolano, mas todo mundo, todos nós aí cruzeirenses Ficamos muito pistolas com esse árbitro Marielson e alguma coisa Marielson Alves Silva, esse cara aí, muito ruim, muito fraco E claro, os seus assistentes também, fraquíssimos Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se você for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, o X-Bet é o parceiro aqui do canal Melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc Eu utilizo o X-Bet pra apostar, então tipo, por isso que eu recomendo pra vocês Beleza? É, e assim galera, vamos fazer uma aposta aqui, né? Só pra gente não ficar aí avoado, né? Eu tava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né? Na segunda divisão aí da Bundesliga O Hamburgo tá detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc Então eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo Eu tenho 10 reais aqui pra apostar, mano E eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó Né, o dinheiro aqui Eu vou colocar uns 5 reais, né? Metade do meu dinheiro Se eu ganhar, ó, eu já tipo, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site Né, e aí beleza Vou fazer a aposta, né? E já era, mano Beleza? Ó, galera O comentário tá aí no link fixado Aqui apareceu já pra mim, ó A minha aposta, beleza Apostei com 1,77 odds Tava maior, né? E eu demorei um pouquinho Mas tá valendo, né? É, comentário fixado Né, link aí no comentário também Utilize o nosso Ponca Bloss pra você ganhar desconto aí Beleza? E bora pro vídeo Então, galera Vamos falar sobre o técnico do Cruzeiro, Paulo Pessolano Que criticou a arbitragem de Marielson Alves Silva da Bahia Após o empate contra o Ituano Na noite de esta quarta-feira, dia 5, no Mineirão De acordo com o treinador, faltou o critério ao dono do apito E ele falou assim, ó Hoje foi ruim, ponto Ele deu um amarelo pro Bruno Rodrigues E uma falta no meio-campo E depois não deu falta E uma cotovelada do jogador deles Uma falta em cima de Jajá também Chamaram o VAR no lance do Machado E deu amarelo Ou é vermelho ou nada Depois o Machado fez uma falta agressiva Mas trava a bola e amarelo pra Machado Difícil, ele estava perdido Nesse aí foi o que disse Aí o Pessolano E como mandante na Série B O Cruzeiro tem 14 vitórias e 3 empates Sendo 2 em Belo Horizonte Diante de Cris e o Mituano E em ambas as partidas Marielson Alves Silva apitou no Mineirão O que foi questionado pelo comandante da Raposa E o Pessolano disse Embatamos duas vezes no Mineirão com o mesmo árbitro É muita casualidade, né? Isso aí foi o que disse o Pessolano E galera, depois do jogo O treinador também criticou a falta de intensidade da equipe no duelo E comentou sobre os desafios do time até o final da campanha da segunda divisão E claro, sobre essa falta de intensidade Eu enxergo muito que a gente é campeão E o time ali meio que dá essa mornada Isso aí é totalmente compreensível e normal Depois de você garantir um acesso, um título, né? É claro assim, ó galera O Cruzeiro, ele não é dessa forma assim também, né? Ele sempre cobrando a exigência e excelência dos seus jogadores Até o fim do campeonato mesmo com o título e acesso já garantidos Mas claro, isso aí é uma coisa ali Meio que não é Ah, de proposta eu não vou nem correr Não, isso aí é uma coisa ali Meio do subconsciente do atleta Meio do subconsciente ali das pessoas que estão ali Porque, pô, você já tá tranquilo, né? Sua mente já entende que você já tá de boa, né? Então você joga mais leve, né? E claro, isso aí atrapalha um pouco nessa questão de intensidade Mas te deixa ali mais tranquilo pra fazer o seu serviço da melhor maneira possível, né? Mas ontem, nessa partida contra o Ituane Esse árbitro, o Marielson, foi muito mal No lance ali que o cara chama O VAR chama ele pra ser a expulsão do Kaique em cima do Machado É, tipo assim, era pra vermelho ali na hora Eu não sei de onde que ele viu e tirou o seu amarelo Porque a intensidade foi desproporcional E ele ainda pisa Ele vai na maldade mesmo em cima do Machado Ele ainda pisa em cima do tornozelo do Machado Ele vai com a chuteira na perna dele Desce até o tornozelo Rasgando ali Ainda pisa ainda no tornozelo Isso era pra vermelho e sai de lá preso Vai pra delegacia e voltava só No camburão lá pra Itu Mas o juiz não olhou dessa forma Ele achou ali que foi totalmente de boa, né? Foi uma falta tática, segundo o juiz Eu quase quebra a perna do Machado O Machado fala ali alguma coisinha pro juiz Que tá aí, é meio que É, vamos dizer assim Fraquíssimo, né? Nessa parte ali também De respeito e, vamos dizer De tratamento igual pras duas equipes E mete o vermelho nele só por falar, né? Porque falar machuca demais E uma solada no meio da sua perna Não dá nada, né? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Fui, tchau, tchau!